Programa livre para todos os públicos. Olá pessoal, hoje o Dr. Entrevista convidou a psicóloga Márcia Maia Assis. A gente vai conversar com ela sobre os sentimentos do dia a dia, em que a gente passa no trabalho, com os amigos, todas as nossas relações. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Esses sentimentos envolvem baixa estima, ansiedade, timidez. E geralmente as pessoas sofrem muito com esses sentimentos, porque eles vêm trazendo uma baixa de rendimento, uma baixa de, como é que eu falo, passam a ter uma depressão, uma tristeza, um rendimento menor, porque às vezes eu não compreendo por que eu estou passando por isso. Então eu acho que é interessante a gente entender e compreender e detectar cada um e trabalhar na medida do possível. Agora, é normal que no dia a dia a gente sinta medo, insegurança, ansiedade, ter as inquietações. Quando é que eu percebo que isso está saindo do comum, de um sentimento comum, cotidiano, momentâneo, para uma sensação, um sentimento que já configura uma doença, uma depressão, uma patologia? Geralmente, quando o rendimento cai progressivamente e a pessoa passa a não ter estímulo, ela passa a não ter vontade de fazer as coisas, de exame, ela passa até a ter dor física. E geralmente começa a investigar doenças e vai descobrindo que não tem essas doenças, mas tem o sentimento de que está com alguma coisa. Aí você pode ver que pode ser uma ansiedade muito grande, pode ser uma depressão, pode ser uma baixa estima. Por quê? Porque não está produzindo, porque não está fazendo aquilo que gosta, ou porque não está sabendo administrar o sentimento que ela tem no dia a dia. Então é importante, nesse momento, ela buscar uma ajuda, ela buscar uma compreensão. Que tipo de compreensão? Eu vou falar como psicóloga que a psicoterapia pode ajudar a isso. Como? Falando, desabafando, entendendo, resolvendo cada passo desses sentimentos. E a partir do momento que eu identifico cada um, eu tenho que fazer um trabalho de transformação. No caso, você trabalha na área da psicologia, tem os psiquiatras, tem... Como é cada serviço desse e como que a pessoa deve escolher? Eu vou tratar com psicólogo, com psiquiatra? A princípio, se forem sentimentos mais emocionais, eu estou insegura, eu estou ansiosa, eu estou comendo muito, eu estou comendo pouco, eu estou dormindo. Sintomas do dia a dia. É interessante você buscar um profissional que te ajude a entender, assim, qual a necessidade. No caso, o psicólogo, qual a necessidade de eu procurar um outro profissional. De ter uma patologia, de começar a sentir dores, de começar a sentir rejeição a determinadas situações. Mas, dependendo da gravidade, precisa de um psiquiatra junto também. Eu nem vejo esse trabalho separado, não. Eu vejo um trabalho paralelo. O psiquiatra, com a indicação de medicamentos, que a pessoa, às vezes, precisa de um alívio, precisa de uma melhora, para ela suportar a dor dela. E a psicoterapia como compreensão. Então, se eu autoavalio os meus sentimentos, o meu dia a dia, as coisas que eu estou tendo em segurança, eu passo a compreender melhor. E, compreendendo melhor, até o medicamento faz um resultado melhor em mim. Porque, na verdade, o medicamento, ele atua me restabelecendo. Mas eu preciso de conhecer o que me levou a ter aquele problema. Não adianta eu só ter medicamentos e não trabalhar o que me levou àquela situação. Mas esses medicamentos podem levar à dependência? Se a pessoa... É aí que eu acho interessante o trabalho paralelo com o psicólogo. Por quê? Muitas vezes eu estou usando medicamento e aliviei o problema. Mas eu não resolvi o problema. O problema que me levou até uma ansiedade, até os sentimentos de depressão, de tristeza, eles têm uma causa. E essa causa, ela precisa de ser compreendida. A gente precisa chegar até lá e descobrir o que foi que levou aquilo. Se é um problema familiar, se é um problema de trabalho, se é um problema corriqueiro, se é uma coisa lá da infância, uma situação da infância. Então, é importante eu entender. Quando eu entendo, eu passo a não depender exclusivamente do medicamento. Eu passo a ter um desenvolvimento melhor. E a pessoa tendo consciência do que traz essas sensações de insegurança, medo, ansiedade, entre outras, ela tendo essa consciência, você percebe que ela consegue dominar esse sentimento e controlar ele? Olha, na maioria das vezes, as pessoas que querem mesmo melhorar, à medida que elas vão tendo a consciência, elas vão conseguindo transformar isso. Transformar, é lógico que não é um processo rápido, é um processo de autoconhecimento. E a gente conhecer a gente mesmo não é muito fácil. Mas é um trabalho, eu acho, belíssimo. Porque quando você passa a se conhecer, você sabe, assim, seus limites, você sabe as suas condições. E respeitando isso, a probabilidade de você ser uma pessoa mais feliz é muito grande. Você tem indicações de como a pessoa pode se autoconhecer melhor? Eu em casa, refletindo, como que seria esse processo? Tem como a pessoa fazer isso sozinha, sem um psicólogo? Olha, a partir do momento que ela passa a avaliar as condições dela e do outro. Então, vamos supor, sempre os problemas, eles não são unilaterais. Eles são bilaterais, eles envolvem mais de uma pessoa. Então, a partir do momento que eu me deixo levar por situações que me incomodam, eu estou permitindo. Então, eu também sou causadora daquele problema. Quando eu permito, eu causo, eu também deixo que esse problema me envolva. E aí não é só o outro que é culpado, eu também sou. Então, a partir do momento que eu compreendo em mim, às vezes sozinha, é, porque a tendência da gente é culpar o outro. Achar que o outro fez errado comigo. E o fato de só eu permitir que as coisas aconteçam, provavelmente eu também estou envolvida nisso aí. Então, não é sozinha. E aí, se eu passar a compreender isso, eu posso desenvolver sozinha. Não só, né, tem que ter um profissional. Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Então, só o outro tem culpa. Só o outro é responsável pelo problema. Me dá um exemplo, só para ficar mais claro, do que seria eu permitir com que o outro faça algo comigo. O que seria isso? Por exemplo, você tem o caso de mulheres casadas há muito tempo, em que elas têm desejos, elas têm pretensões de trabalho, de realização profissional, de realização como mãe, como pessoa. E, às vezes, elas se fecham num relacionamento em que tem um que comanda, que manda, que faz tudo. Então, geralmente, elas ficam insatisfeitas, têm ansiedade muito grande. E vão se fechando num casulo e aquilo trazendo problemas sérios, até patológicos. Porque, na verdade, o que seriam esses sintomas patológicos? Problemas físicos mesmo, problemas que se manifestam de forma grave e que precisam entrar com medicamento. Então, essas pessoas, às vezes, desenvolvem um processo de casulo mesmo. Elas se fecham. E aí, no dia a dia, até terem problemas até mais sérios. O ideal seria que a pessoa entendesse essa relação e não permitisse com que, no caso desse exemplo dessa mulher, que o marido, mesmo que ele tente, ele vai ser o mesmo, não é? Ele vai ter esse comportamento com ela e tudo. Mas quem tem que mudar a postura seria ela. Como que seria essa mudança de postura? Com certeza. É uma postura de respeito de si próprio. A partir do momento que ela se respeitar, ela vai ser respeitada. E, a partir do momento que ela conseguir desenvolver isso, ela vai ter um relacionamento muito melhor. Porque um relacionamento onde um manda e o outro obedece é um relacionamento de insatisfação. É um relacionamento que falta acrescentar, falta uma série de coisas. Então, assim, esse relacionamento afetivo, ele vai se tornar muito melhor se eu puder falar para ele que eu estou infeliz, que eu estou triste, que eu estou alegre, que eu estou muito satisfeita com ele, que a minha vida está ótima. Então, tudo isso é importante a gente trocar. Eu acredito que, para um relacionamento a dois, é fundamental diálogo e respeito. E, a partir do momento que tem isso, a possibilidade de dar certo e de não ter nenhum problema emocional, físico, é muito grande. Márcia, a gente vai fazer um intervalo e eu conto contigo na volta.